A música que você ouve lá no fundo é o hino da Liga dos Campeões Desde 1992, este hino representa o bom futebol Estamos a dizer já há alguns anos, há algumas décadas Ou estamos a dizer já há cerca de duas décadas Representa o bom futebol É o hino da Liga dos Campeões A Liga dos Campeões está ao rubro O Real Madrid, o Real Madrid sobe seu poder ontem Perante as investidas do Liverpool O Real Madrid sobe fazer um bom jogo Sobe sofrer E o dano é isso, quando você sabe sofrer No fim o fruto é glorioso O Real Madrid está nas meias finais, o Real Madrid está nas semifinais Será que podemos dizer que o campeão voltou ao Real Madrid Teve algumas férias, esteve fora da final ou mesmo das meias finais Já há uma época que não voltou para lá Depois de ter sagrado três vezes como campeão Ficou duas épocas praticamente fora disso E desta vez está de volta Podemos dizer que o campeão está de volta Ou é a vez do Man City Ou é a vez Ou diríamos nós que é a vez do PSG Ou mesmo do improvável Chelsea As meias finais, os semifinais estão assim O Chelsea era de fronte ao Real Madrid E o PSG estará com o Bayern de Munique O PSG já eliminou o Bayern de Munique O PSG estará com o Man City O Man City conseguiu ontem fazer uma virada O Dortmund esteve com a faca e o queijo na mão Esteve a ganhar por um zero Mas o City com aquela classe frieza do Guardiola O City conseguiu reverter o jogo E nós vimos um golo do Riago Marese E o de Föden fizeram dois golos Conseguiu reverter o placar E estão na final Acreditamos que minhas finais são Entre 27 e 28 de abril Ainda dentro deste mês E a final está marcada para 29 de maio Aguarda o lugar na Turquia Na Liga dos Campeões Então diríamos nós Será que o campeão está de volta O Real Madrid está de volta Afinal, será que consegue passar o Chelsea para a final O PSG quer voltar na final Já esteve lá Não conseguiu perder o Bayern de Munique na época passada E quer voltar desta vez Será que o PSG vai se vingar Vai a final e campear Ou o City Que precisava chegar na final O Guardiola e o City precisavam chegar na final Será que é desta vez que o City vai a final Será que é desta vez que o Guardiola Vai levantar o canecão Com o emblema City O emblema Manchester City Então, a ver, vamos Mas acreditamos que minhas finais Prometem Terão um bom futebol O Real Madrid O Real Madrid é aquela equipa que nós já sabemos Alguns já dão Alguns analistas desportivos O Sean Santinho E também o José Farai Na qual conversamos com ele O José Farai é este Que é analista desportivo radialista Entende do desporto E disse claramente Que o Real Madrid Tem argumento para passar o Chelsea Mas o outro jogo não O outro jogo promete Porque uma final também Promete São grandes clubes europeus Então prometem Entre o PSG e Manchester City E o Sean Santinho também é unânime Que o Real Madrid tem estrutura Acreditam que até lá Os lesionados estarão de volta Para poder enfrentar o Chelsea Então o Chelsea que aguarda o Real Madrid Mas o Chelsea é aquele que está motivado Para passar também para a final Então vamos aguardar Será Chelsea Ou melhor Será Real Madrid PSG Na final Ou Real Madrid Ou Real Madrid Manchester City Ou melhor Será Chelsea PSG Ou será Chelsea City Será que teremos uma final De equipas inglesas Então a ver vamos Aguardemos Sempre que se justificar Afim que a Desporto irá trazer Mais novidade desportiva